Olá! O Justiça em Questão de hoje traz uma reflexão para o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho. A quantidade de lixo plástico tem se tornado uma ameaça em nível mundial para a vida dos animais e dos oceanos. Casamento e falecimento. Pode parecer estranho, mas é possível celebrar o matrimônio quando um dos noivos está em situação de morte iminente. Conheça o que faz um juiz leigo. Apesar de pouco conhecida, essa atividade está prevista na Constituição Federal de 1988. Compre um e pague dois. Na hora de adquirir um produto, fique atento para verificar se o vendedor não está tentando inserir outros serviços e produtos na compra, impondo condições ao consumidor. Essa prática se chama venda casada e é proibida. Ambiente acolhedor e amigável. Conheça a metodologia especial da Justiça para ouvir depoimentos de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência. Fique com a gente. Nosso programa começa agora. O plástico surgiu na década de 1950 como uma inovação e com a promessa de tornar nossa vida mais prática. Mas com o passar do tempo, a quantidade de lixo gerada pelo material virou motivo de preocupação. Para se ter uma dimensão do problema, basta observar um dado alarmante. Se as tendências de consumo e descarte continuarem como são hoje, em 2050 haverá mais plástico do que peixes nos oceanos. O copo, o canudinho, a sacolinha. Nas prateleiras do supermercado, só dá a ele. Se por um lado as embalagens descartáveis facilitaram o nosso dia a dia, por outro, o acúmulo do plástico no meio ambiente criou um problema difícil de ser resolvido. Embaixo dessas camadas estão toneladas de materiais descartados pelos belo-horizontinos ao longo de 40 anos. É do aterro sanitário desativado que Vanuzia tira as informações para estudar os hábitos de consumo da população. Nas escavações feitas para pesquisa de doutorado, a durabilidade das embalagens plásticas chama a atenção. Quando a gente retira na escavação os jornais, por exemplo, os papéis, eles desintegram super rápido. Enquanto que os plásticos se mantêm nas mesmas condições, ao que tudo indica, de quando eles foram aterrados. O que nós precisamos pensar a respeito dessa questão do plástico é, primeiro, a necessidade de consumir produtos em embalagens plásticas ou derivados do plástico de maneira geral. E segundo, o momento do descarte, né? Porque o que acontece é que esse material descartado, mesmo que de forma correta, como é o caso quando ele é destinado para aterro sanitário, ele continua causando impacto na natureza, continua ocupando muito espaço, ele continua aí num tempo de decomposição, que o que a pesquisa mostra inicialmente é que ele vai ter que ser revisto. O Brasil é o quarto país que mais produz lixo plástico no mundo. São 11 milhões e 300 mil toneladas todos os anos, segundo dados do Banco Mundial. Desse total, 10 milhões e 300 mil toneladas são recolhidas. O problema é que apenas 1% desse plástico todo é reciclado. Silvana passa a maior parte do tempo assim, separando materiais recicláveis. Ela participa de uma cooperativa de catadores e trabalha há quase 30 anos no ramo. Silvana conta que hoje a maior parte do que é recolhido nas ruas são embalagens plásticas, uma média de 5 toneladas por mês. Esse material pode estar trazendo para a cooperativa, né? Daí a gente pode estar negociando o material, né? E eu acho que isso é importante para a população ver que não é lixo. Esse material hoje virou um luxo, né? Sustenta várias famílias. Nós, catadores, dependemos desse material para a gente sobreviver, né? O material separado pelos catadores é vendido de volta para a indústria. Assim, pode ser transformado e usado novamente. Esse sistema é chamado de logística reversa e está dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída por uma lei federal de 2010. Ela vai tratar de uma maneira individualizada e encadeada todo o ciclo produtivo daquele produto. Então, a gente vai estar falando que a responsabilidade vai ser do importador, ela vai ser da indústria que faz o produto, ela vai ser do distribuidor, do comerciante e do consumidor, quando ele está consumindo, fazer o descarte correto por meio de coleta seletiva e também dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana que a gente tem dentro de cada município. E dentro dessa responsabilidade compartilhada, a gente tem atribuições, tanto do ponto penal quanto do ponto de vista administrativo. Quem não atende essas obrigações se responsabiliza perante o poder público. O advogado explica que a responsabilidade de fiscalizar as empresas é do poder público. Aquelas que descumprirem as regras podem ser punidas. A gente tem aí a lei 9.605 que trata dos crimes ambientais. Nessa lei tem de maneira explícita os tipos penais para responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa que pode gerar inclusive multas de até 50 milhões de reais a depender do dano gerado em razão da deposição inadequada de resíduos sólidos. Ajudar pessoas e empresas a adotar práticas sustentáveis é um dos trabalhos da Luísa. Ela encontra alternativas para que os negócios não prejudiquem o meio ambiente. Essas estratégias construtivas e de hábito de gestão, eu tenho o know-how para auxiliá-las, porque isso vai trazer uma qualidade do espaço, uma economia e um retorno ambiental para todo mundo. Só que para inspirar clientes, ela resolveu mudar os próprios hábitos. Tudo devidamente registrado nas redes sociais. Dentro da minha bolsa eu tenho realmente um copo de silicone que elimina qualquer um daqueles copos que a gente pega nos consultórios médicos, por exemplo. Tenho meu canudo de inox, então qualquer água de coco, alguma coisa eu bebo. E a cultura é tão transformada, o nosso hábito é tão modificado que se em algum momento, por acaso, eu não estou com a minha bolsa, com os meus utensílios que substituem esse plástico descartável que impacta tanto o meio ambiente, eu prefiro recusar ou de me alimentar ou de fazer o uso daquele alimento, por exemplo, do canudinho plástico. Eu prefiro tomar água de coco num copo de vidro do que ter o uso do canudo plástico. Você já ouviu falar em casamento num culpativo? Essa situação está prevista no Código Civil e ocorre quando um dos noivos está em iminente risco de morte, mas deseja se casar para alcançar os efeitos civis do matrimônio. Entenda mais na entrevista. Quem vai explicar mais sobre esse assunto para a gente é o desembargador Marcelo Rodrigues. Desembargador, seja bem-vindo à Justiça em Questão. Vamos começar explicando a diferença entre o casamento num culpativo e o casamento em caso de uma doença grave, por exemplo. No caso da doença grave, a lei dispensa algumas formalidades, mas continua exigindo que o ato seja celebrado pela autoridade que tem atribuição para tanto. No caso de Minas Gerais, o juiz de paz. Em vários outros estados, também a mesma situação. Já na situação do num culpativo, acontece quando um dos nubentes apresenta um risco iminente de morte. Então, para não correr o risco de o casamento não poder ser realizado em função da morte, o legislador dispensa algumas formalidades. Por exemplo, dispensa a presença do juiz de paz, mas exige a presença de seis testemunhas que não podem ser parentes de nenhum dos nubentes. E no momento seguinte, essas testemunhas têm que comparecer em até dez dias perante o juiz de direito mais próximo, para que o juiz de direito possa examinar se o ato será convalidado ou não. Agora, vamos dizer que essa pessoa se recupere, por exemplo. Esse casamento, ele continua válido? Continua válido. Exceto numa situação específica de fraude, e a fraude deverá ser provada, não basta ser alegada, o casamento continuará produzindo todos os efeitos na órbita jurídica, até porque a decisão de homologação do juiz, ela retroage à data de celebração do ato civil. Falando um pouquinho mais sobre fraude, quais são as penalidades se essa fraude for comprovada? Bom, partindo do exemplo em que o casamento foi celebrado com o intuito de prejudicar terceiros, ou mesmo o Estado, o Instituto Previdenciário, por exemplo, neste caso, o ato será nulo, de pleno direito. Essa nulidade poderá ser declarada a qualquer momento, porque não prescreve, e por qualquer pessoa, incluindo o próprio Ministério Público, além de outras sanções previstas na lei, como no caso, por exemplo, falando em tese, da prática de algum crime previsto na legislação também. No próximo bloco, saiba o que faz um juiz leigo. E mais, direito do consumidor. Veja como escapar da armadilha da venda casada. Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Judiciário Mineiro. Um juiz que não é juiz, não é nenhum golpe de falsidade. O juiz leigo é uma ocupação reconhecida, que ajuda a acelerar os trabalhos no Poder Judiciário. Sabe aquela toga característica dos magistrados? Pois é, esses aqui não usam, mas fazem um trabalho semelhante ao dos colegas. São os juízes leigos. O juiz leigo desempenha função antes exercida somente pelo juiz togado, realizando audiências de conciliação, de instrução de julgamento, e apresentando propostas de decisão, que é o projeto de sentença, qual deve ser submetido ao juiz togado para homologação. Como não tem jurisdição, o trabalho consiste em ajudar o juiz titular. O juiz leigo, ele é auxiliar da Justiça, ele está na função por prazo temporário, por dois anos, permitida a recondução por igual período, e ele é remunerado por ato praticado, por ato produzido, por produtividade. O juiz leigo ainda, ele deve seguir as orientações e o entendimento jurídico do juiz togado. Para exercer essa atividade, é feito um processo seletivo. Só participam advogados registrados na Ordem dos Advogados do Brasil e com, no mínimo, cinco anos de experiência. A função é prevista na Constituição Federal e regulamentada pela Lei nº 9.099, a mesma que criou os juizados especiais. Belo Horizonte hoje tem 83 juízes leigos e alguns trabalham aqui, colaborando com a celeridade processual. Então, com isso, o meu acervo tem diminuído e o meu tempo tem sido dedicado a outros assuntos que não estes, que estão aqui quase todos os dias. Os tribunais de justiça é que decidem se querem ou não contar com os serviços de juízes leigos. Como a demanda dos juízes é crescente, o que não falta é trabalho na pauta de cada jornada. Na pauta de uma estava em torno de 50 processos, 50 audiências, e no outro também. Então, dá mais ou menos somente num período sem atendimentos que a gente consegue prestar já de imediato na conciliação. É hora de descomplicar mais um termo jurídico no quadro ABC do Judiciário. Saiba o que significa decisão interlocutória. Decisão é quando a gente decide alguma coisa. Interlocutória tem a ver com comunicação, alguma coisa assim, né? Uma decisão que inclui outras pessoas, que as outras pessoas dão a opinião delas também. Decisão, né? Decidiu, aprovou ou desaprovou, foi uma decisão, aprovação ou desaprovação, interlocutória. Inter é através de locução, é fala. Então, através da fala dos outros que estão participando desse tribunal, supostamente. Ah, é a decisão, tipo... Ah, deu a decisão, ou é cadeia, ou está livre, ou algo assim. Decisão interlocutória é uma decisão na qual o juiz resolve um ponto relevante no decorrer de um processo, e não ao fim, como é o caso da sentença. Um exemplo são os pedidos urgentes, as liminares. O Código de Defesa do Consumidor exige clareza e precisão no momento da venda de um produto ou serviço. Mas muitas empresas não cumprem essa regra e adicionam itens e serviços aos contratos sem a devida permissão do cliente ou o correto esclarecimento ao consumidor. Saiba o que caracteriza a venda casada ou embutida. É muito comum chegarem aos juizados especiais das relações de consumo, casos em que a pessoa alega ter comprado um produto ou contratado um serviço, mas acabou saindo com outros, pelos quais não optou ou não foi bem esclarecida. É muito comum nas lojas de eletrodomésticos serem vendidos aparelhos já embutidos, seguros, alguns outros tipos de serviço, como assistência, multiuso, e sem que avise devidamente ao consumidor. Eu já comprei um forno e eles insistiram muito também para eu poder pagar o seguro, um seguro a mais de mais um ano, né? Eu não queria eles insistindo para que eu fizesse mais um seguro, né? Porque era de um ano e depois eu tinha que pagar mais um ano de seguro. Parte dessas situações se configura como venda casada ou embutida. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, ele veda práticas abusivas e ilegais contrárias ao consumidor. E a venda casada é uma prática ilegal e abusiva muito praticada no comércio brasileiro. Ela trata-se do que? Obriga o consumidor a assinar outros contratos diversos daquele que ele está buscando. Por exemplo, você vai comprar uma TV e o lojista obriga que você faça um contrato de cartão de crédito. Diferentemente da venda casada, que é finalizada em vários contratos, a venda embutida pode representar uma cilada ainda maior para o consumidor. O consumidor vai à loja, compra o produto e vê embutido na nota fiscal algo que ele não concordava e que ele não tinha ciência, como, por exemplo, as garantias estendidas, os seguros. Ao procurar por uma TV nova, o Lucas foi abordado com esse tipo de oferta, mas agiu rapidamente. Estava vendendo com preço a mais e tentou embutir uma garantia a mais. Aí eu descartei e fui comprar em outra loja. Primeiramente, antes de fazer a compra, ele deve se informar sobre preço, condições e prazo. Mas feita a compra, chegou em casa, não conseguiu verificar lá, que tem situações que ele não concordou, ele deve voltar ao lojista imediatamente, solicitar o cancelamento daquele contrato e caso o lojista negue a cancelar o contrato, ele deve primeiramente buscar os sites de apoio ao consumidor, que no caso hoje em dia a gente dispõe de consumidor.gov e o reclame aqui. E se ainda assim o lojista não atender a reclamação, ele pode buscar os PROCONs locais e finalmente a justiça para rever aquele contrato inadequado. Algumas comarcas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais já contam com salas de depoimento especial preparadas exclusivamente para acolher relatos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Confira a reportagem no próximo bloco. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Veja agora as decisões que tiveram destaque no Judiciário de Minas Gerais. Depois de perder as provas para um concurso por causa de um cancelamento de voo, um consumidor receberá mais de R$ 12 mil. A companhia aérea e a empresa que intermediou a venda das passagens vão pagar a indenização por danos morais e materiais. O Tribunal de Justiça confirmou sentença da comarca de Januária. O entendimento da corte é que o fato causou aflição e desgaste mental ao candidato. Ao chegar ao aeroporto, o passageiro soube que o voo havia sido cancelado e que só sairia no dia seguinte. Com isso, ele faltou ao concurso. Para os desembargadores do TJMG, as empresas que lidam com o transporte de passageiros devem arcar com os riscos do empreendimento e honrar as expectativas do cliente ao adquirir os bilhetes aéreos. Um julgamento que começou na comarca de Rio Paranaíba, na região do Triângulo Mineiro, foi concluído a 340 quilômetros de distância na capital mineira. O caso apurava um atentado contra a vida de um cidadão, ocorrido no município de Arapuá em 2005 por questões políticas. O acusado, o irmão do então prefeito da cidade, atirou duas vezes contra a vítima. No primeiro julgamento, ele foi condenado apenas por lesão corporal. Mas o Ministério Público conseguiu anular a sentença, porque demonstrou que a família do réu ameaçou os jurados e procurou influenciá-los. O júri popular também foi transferido para Belo Horizonte a pedido do órgão. No julgamento, o autor do crime foi condenado por tentativa de homicídio. Ele deverá cumprir pena de nove anos e quatro meses de reclusão em regime fechado. Um engenheiro terá de pagar a uma colega, também engenheira, R$ 25 mil, porque a justiça considerou que ele copiou o projeto de um edifício de autoria dela. O caso tramitou na comarca de Itabirito e depois subiu ao TJMG, porque o réu recorreu contra a condenação. Segundo o processo, a mulher foi contratada para elaborar um projeto arquitetônico de prédio residencial. Ela também assumiu a responsabilidade técnica pela obra. Por acaso, ela descobriu que outra pessoa fez um projeto idêntico ao dela. A justiça entendeu que houve plágio e violação do direito autoral. Para tornar os relatos de violência menos traumáticos para crianças e adolescentes, tribunais de justiça de todo o país têm adotado uma nova metodologia, conhecida como depoimento especial. Em Minas, o projeto piloto foi implantado em Muzambinho, no sul do estado. A equipe do justiça em questão foi até a comarca para saber como esse trabalho começou. Ao chegar à comarca de Muzambinho, o juiz Flávio Schmidt observou os processos que recebia e fez uma descoberta. Dentro da região aqui do sul de Minas, nós tínhamos um índice muito elevado de abuso sexual. Era preciso fazer algo. Foi um caso envolvendo um abuso cometido por um pai contra três crianças que permitiu o início da mudança desse panorama. Nesse dia em especial, eu dei um basta nessa situação pelo fato de que eu não ia ouvir um menino de quatro anos, depois de ter ouvido as duas irmãs, na sequência desse fato, diante daquela gravidade de uma leitura tão triste da oitiva que aquela criança de quatro anos tinha relatado para o delegado na época deste fato. O magistrado, então, começou a pensar em maneiras de evitar que as crianças revivessem, além do necessário, memórias de sofrimento. A resposta poderia estar em um projeto elaborado na terra natal do juiz. Esse projeto de depoimento, que hoje se chama especial, nasceu lá no Rio Grande do Sul, em 2003. Eu sou gaúcho, sou natural do Rio Grande do Sul, e essa metodologia surgiu através do desembargador do Alto S. César, que é um colega magistrado, que também, tendo experiências negativas de ouvir crianças vítimas de abuso, deu um basta em 2003 e criou, então, a metodologia que, na época, nós chamávamos de depoimento sem dano. Quando o projeto começou, o juiz emprestava um gravador e os depoimentos eram colhidos em uma sala que não tinha quase nada. Até que, em 2018, o ambiente foi equipado. Ganhou câmera com microfone e também uma sala em anexo com sofá, garantindo maior privacidade para as vítimas. O ambiente não pode ter muitos recursos visuais, então, assim, brinquedos, para não distrair essa criança na hora do depoimento, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser acolhedor. Então, tem que ser bem privativo e de forma que essa criança se sinta à vontade quando for conversar com a gente. O primeiro momento é você criar uma empatia com aquela criança, até para ela se sentir mais solta, perguntar o que ela gosta, o que ela fez, fazer os combinados com ela, mostrar para ela, para ela entender que aqui só pode falar a verdade. É o momento que ela vai só falar o que realmente aconteceu com ela. A denúncia de violência pode ser feita a qualquer pessoa integrante da rede de proteção. Tradicionalmente, são envolvidos na rede professores e funcionários de escolas, conselheiros tutelares, profissionais dos centros de referência especializados em assistência social e policiais. A Lei 13.431, de 2017, que instituiu o depoimento especial, determina que a criança seja ouvida uma única vez. Na realização do depoimento especial, os envolvidos no caso, como a autoridade policial e o promotor de justiça, acompanham a conversa pelo vídeo. Eles ficam em uma sala vizinha e podem sugerir perguntas, que serão feitas de maneira mais adequada pela assistente social. Mas aí a criança já fica mais à vontade para contar as coisas, né? É diferente ela estar numa sala de audiência com juiz, promotor, todo mundo vestido de preto, advogado, um monte de gente. Aí, a vítima, qual que é a tendência da vítima? Não contar nada. Se recolher, ficar com medo, envergonhada, constrangida e não falar nada. Daí, por importância dessa lei. Este delegado destaca que o depoimento especial preserva as vítimas. É diferente do que acontece quando se ouvem os relatos no conturbado ambiente da delegacia. Elas nem querem ter contato com o autor. Às vezes, elas desistem até. Elas querem ir embora da delegacia pelo simples fato de estarem ali, perto, próximos dos seus algozes, né? Para extrair a verdade, e não lágrimas, das vítimas, os magistrados e servidores que lidam com o depoimento especial são capacitados pela Escola Judicial Desembargadora Edésio Fernandes. Hoje nós temos um protocolo brasileiro de entrevista forense, que é regulamentado pelo CNJ através do Instituto Scheidt-Rud. Esse protocolo segue um padrão que foi feito um estudo através dos conselhos de assistência social, psicologia, enfim. Porque o objetivo é não vitimizar com perguntas quem chegou ali com marcas pesadas demais para tão pouca idade. Porque no momento que elas se sentem seguras para narrar as suas violências, nós acabamos identificando os seus agressores e a partir daí elas acreditam que é possível nós tirarmos esses agentes, né? E com isso eles conseguem voltar a viver, a respirar, a conduzir as suas vidas protegidas por um Estado que hoje infelizmente tem sofrido tantas mazelas por conta de tantos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou visite o nosso canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do programa, envie um e-mail para justiçaemquestão arroba tjmg.jus.br Um grande abraço e até a próxima edição. Legenda por Sônia Ruberti